O botulismo é uma doença bacteriana muito rara e grave. Essa bactéria é causadora de uma condição que pode entrar no organismo por meio de machucados ou pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente enlatados ou que são preservados inadequadamente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as toxinas do botulismo são algumas das substâncias mais letais conhecidas pela medicina. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Artrite Rematóide, muito além das juntas. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostar desse conteúdo, comente, deixe o seu like e aproveite para se inscrever também aqui no canal. Lembrando que o canal do Artrite tem muitas redes sociais, principalmente o grupo do WhatsApp, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você comentar aí nos vídeos, pode ter certeza que no final do vídeo aqui, eu vou estar lendo alguns comentários e quem sabe pode ser o seu, tá? Olha, há algumas formas, três formas de botulismo, tá? Tem o botulismo infantil ou botulismo de lactante, o botulismo alimentar e o botulismo das feridas, tá? O botulismo, ele é causado, como eu falei, por uma bactéria que pode ser encontrada no solo, em água que não é tratada. Ela produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigênio, como os alimentos em conservas ou até mesmo os enlatados, como eu falei. Então, nesses ambientes, ele vai produzir uma toxina que, mesmo se ingerida em pouquíssima quantidade, pode causar envenenamento grave. As causas de botulismo dependem muito do tipo específico da doença. No caso do botulismo infantil, ele é conhecido aí como botulismo lactante, é o tipo mais comum dessa doença e costuma afetar a criança de aproximadamente 2 a 6 meses de idade, tá? Ela é causadora do botulismo e acaba multiplicando e libera toxina dentro do trato gastrointestinal do bebê e pode causar graves complicações para a saúde. No caso do botulismo alimentar, se pega por meio da ingestão de alimentos contaminados com essa bactéria, que geralmente se prolifera aí nos ambientes com pouco oxigênio, como é no caso dos alimentos enlatados que eu falei. Eles são mais afetados, são mais comunentes, contaminados por essa bactéria, que são os vegetais em conservas caseiras, carne de porco e presunto, peixe defumado ou cru, mel, entre outros. Por isso tem que ficar atento aí com relação a esses alimentos, tá bom, gente? No caso do botulismo das feridas, né, pode entrar no organismo por meio óbvio de lesões da pele, machucados e outras feridas, onde liberam essas toxinas e levam a uma grave infecção. Há vários fatores de riscos específicos para cada tipo de botulismo. No caso do infantil, o maior e o único fator de risco, óbvio, é a idade de entre 2 e 6 meses e ser exposto a esses pós-bacterianos aí que pode levar-se à contaminação. No caso do botulismo alimentar, é ingerir os alimentos mal conservados, né, vencidos, e o principal fator de risco para contrair essa doença. Beber água contaminada com bactéria, tá, do botulismo, também pode levar a essa doença. Por isso, viver em regiões que não dispõem de um saneamento básico adequado ou de um tratamento de água também pode levar a esses riscos da pessoa apresentar essa condição. No caso do botulismo de ferida, óbvio, os fatores de risco é ter uma lesão na pele e ser exposto a esses pólios da bactéria. O fator é também aquelas pessoas que é usuária de drogas injetáveis também corre o risco, tá. O período de incubação dessa bactéria causadora do botulismo geralmente varia de algumas horas até 8 dias. O tempo dessa incubação depende muito da quantidade de toxina liberada dentro do organismo e do tipo da doença, tá bom? No caso do botulismo infantil, os problemas geralmente começam dentro de 18 a 36 horas para entrar no corpo da criança, tá. Pode causar constipação, muitas vezes no primeiro sinal, movimentos flexíveis devido à fraqueza muscular e dificuldade para controlar a cabeça, o choro fraco, a irritabilidade, a baba excessiva, as pálpebras caídas, cansaço, dificuldade de sucução, de sugar o alimento e paralisia também. No caso do botulismo alimentar, a dificuldade para engolir ou falar, boca seca, fraquezas faciais em ambos lados da face, a visão turva ou dupla, as pálpebras caídas, dificuldade para respirar, náuseas, vômitos e cólicos abdominais também e paralisia. No caso do botulismo da ferida, a maioria das pessoas que são usuárias aí de drogas desenvolvem esse botulismo por feridas, né, em geral é difícil estimar quanto tempo leva para os sinais e sintomas se manifestarem depois que essa toxina entra no corpo, tá. No caso aí tem dificuldade para engolir ou falar, fraquezas faciais de ambos lados da face, a visão turva ou dupla, as pálpebras caídas, dificuldade para respirar ou paralisia. Bom, se suspeitar que alguém tem botulismo, tem que procurar um médico urgente, o tratamento precoce aumenta suas chances de sobrevivência, tá. Procurar um médico meditamente pode servir de alerta às autoridades também públicas, que elas podem impedir que outras pessoas ingiram alimentos contaminados, por exemplo, tá. Então é sempre importante, óbvio, correr o mais rápido possível. No caso do diagnóstico do botulismo, o processo dele geralmente começa com o exame físico feito pelo próprio médico no consultório e o especialista pode detectar os sinais que a ausência ou diminuição do reflexo, né, do tendão profundo, ausência ou diminuição do reflexo farígeno, pálpebra caída, perda de função, sensibilidade muscular, o intestino paralisado, comprometimento da fala, retenção urinária, com possível incapacidade também de urinar, tá. Então, no caso do tratamento, é controlar os sintomas, evitar eventuais complicações. A hospitalização é exigida em quase todos os casos, porque o botulismo pode levar a problemas respiratórios e eles costumam ser fatais. Então, para esses casos, uma sonda poderá ser inserida por meio do nariz ou da boca para o interior da traqueia, proporcionando uma passagem para oxigênio se for necessário. Pode necessitar, né, de aparelhos de respiração também. Além disso, as pessoas com dificuldade para deglutir podem receber líquidos intravenosos. Em geral, o tratamento para o botulismo é feito por meio de medicamentos específicos, chamados de antibotulínicos, que agem diretamente contra essa toxina liberada aí pela essa bactéria também, tá. É sempre importante ir o quanto antes para o médico, tá. O tratamento imediato vai reduzir significativamente o risco para o paciente, mas é preciso acompanhamento médico. Além disso, o processo de recuperação é lento e depende de como o sistema imunológico vai reagir para eliminar essa toxina do corpo. E sempre, óbvio, tem uma prevenção, né, quando a gente fala de alimentos enlatados, em vidros, enlatado a vácuo, né, tem que ter um ambiente perfeito para tomar cuidado, porque pode ter proliferação dessa bactéria. Não consumir nenhum alimento, se você notar qualquer irregularidade na embalagem, como lata enferrujada, tá. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente os cuidados de higiene, ferver os alimentos enlatados e conserva. O mel, que é um dos alimentos mais perigosos, se for mal conservado, nunca dê mel para uma criança com menos de um ano de idade. Então, é sempre importante ficar atentos e atentos, tá bom? Espero muito que tenham gostado do conteúdo. Comente se conhece alguém que foi diagnosticado com botulismo. Comente se você já ouviu falar do botulismo também. Espero muito que essa informação tenha ajudado aí, tá bom? Obrigado pelo like. Comentem, como todo final do vídeo eu leio os comentários. E se você se inscreveu aqui, agradeço de coração, tá bom? Então, vamos ler comentários. Se você comentou nos vídeos anteriores, pode ter certeza que eu vou ler aqui o seu comentário, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui qual é o comentário dessa vez. Você comentou? Pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário sim. Com certeza. Bora lá então. No vídeo como que é a dor da artrite hematóide, um beijo pra Gisele Caione. Que ela falou que desde maio ela espera aí pra voltar no reumatologista. No reumatologista. E as minhas dores pioram e afetaram os dois braços já. E afetaram os dois braços já. E os dois pés, tá difícil caminhar. Fazer o quê? Deixar nas mãos de Deus. Hoje, melhoras pra você aí. Nossa, é muito difícil, né, gente? Tem locais, regiões que é tão difícil a gente conseguir um especialista, né? Um beijo pra Sandra Zanella dos Santos. Que ela falou doença horrorosa. Verdade. Verdade, Sandra. Ela falou assim, os meus reumatologistas do SUS seguem os protocolos do Ministério da Saúde e muitas vezes os remédios não resolvem. O bom é ter dinheiro pra fazer tudo particular e assim ter um resultado satisfatório. É verdade, eles prescrevem o que tem na rede, né? Os medicamentos que tem na rede pelo SUS e pelo alto custo. Não sei, Sandra, se você toma remédio de alto custo, que a maioria das vezes os imunológicos ajudam bastante, tá? Então, procurar ver com o seu médico pra você tá tomando aí um outro, né? Fazer os desmames e procurar tomar os biológicos, os imunológicos, né? Que ajudam bastante, tá bom, Sandra? Um beijo pra você. Fica com Deus. Obrigada por comentar aqui, tá bom? No vídeo, artrose ou artropatia degenerativa, um beijo pra Kelly Bedak, que ela falou, obrigada por explicar sobre o meu problema. Ô, Kelly, melhoras pra você aí, meu amor. Tá bom? Imagina. Fico muito feliz em poder ajudar, né? Fico muito feliz em poder ajudar, não sabe o quanto. No vídeo, infiltração, sabe tudo sobre esse procedimento, que ajuda muito com as dores e as inflamações. A Geralda Ferreira da Silva falou, importante, eu tenho artrite hematóide, quebrou, quebrou minha algia, parei com os medicamentos porque só me fez... Menina, mas e o médico? Geralda. A Ziza, beijo Ziza. Ela falou, olha, já fiz no joelho duas vezes, agora estou fazendo na coluna. Hoje mesmo vou fazer as duas horas da tarde, agora vou fazer um bloqueio no joelho e tirar sangue da medula pra colocar no joelho pra refazer a cartilagem. Vou fazer dia 2 de dezembro no cotovelo. Ô, depois você me conta, Ziza. Às vezes tá lá no grupo do WhatsApp, se você não participa, entra lá, o link de convite tá na descrição. Beijos, Ziza. Depois você me fala como foi. A Maria Prémori, beijo Maria. Ela falou, oi Renato, eu já fiz alguma infiltração do tornozelo e ficou em grande... Peraí. Eu já fiz algumas infiltrações do tornozelo e ficou em grandecido no local. Em grandecido? Estou colocando cicatricúris, tá ajudando. Ah, tá. Ficou tipo uma lesãozinha, né? Beijo, Maria. Obrigada por comentar aqui, viu, meu amor. Ela falou que, ó, pra mim... Ah, tá. Ela falou que, ó, pra mim você fala e se expressa muito bem, Renata. Explica tudo direitinho. Que isso, tem pessoas que prestam demasiada atenção. Gente, a coisa mais normal é uma pessoa errar em algumas palavras, com certeza, né, Maria? Mas sempre tem algumas aí que agora adoro criticar. Até os apresentadores de anos dos telejornais e da TV sempre erram, né? Quem sou eu pra ser perfeita? Somos pessoas, erramos constantemente. Beijo, Maria. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada mesmo. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe. Com muita saúde. Força, gente. Força. Eu sei que não é fácil a gente conviver com artrite, com qualquer doença, né? Seja ela uma fibromialgia, um lúpus, qualquer doença imunológica que seja. Não é fácil. Não é fácil lidar com elas. Não é fácil lidar com as reações dos medicamentos. Mas o médico dos médicos cuida de nós. Pode ter certeza disso. E a única coisa que a gente tem que pedir é que não dê forças pra aguentar cada dia e superar cada obstáculo. Um beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Com muita saúde, com muita força e, acima de tudo, muita fé. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.